Música Aêêêêê! Uhul! É isso aí galera, o Divificador tá de volta, nessa vez com um programa especial que esteve acontecendo a Brasil Game Show 2014. É a BGS, a famosa E3 de pobre, pra quem não consegue ir na E3, vai na Brasil Game Show. É isso aí, a partir de agora você vai ficar sabendo tudo que esteve rolando ali, tem as novidades, a galera, os jogos que vão ser lançados esse ano, as expectativas, os desenvolvedores, enfim, tem um panorama geral do que esteve rolando na edição desse ano, que foi no Expo Center Norte. Exatamente, muito conteúdo aí, muitas entrevistas com desenvolvedores de jogos, você que é curioso pra saber dos lançamentos, vai saber de tudo que rolou na Brasil Game Show desse ano, a sétima edição do Brasil Game Show. É isso aí, pra começar o programa, então a gente vai dar um panorama geral do que foi a feira e vamos conhecer um pouquinho também do museu do videogame. Foi bem legal, Marcelo Tavares esteve expondo 120 consoles dos 350 que o cara tem. É, não é pouco não, viu? Marcelo, se ligar aí. Na, 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 na. E hoje a gente está com um programa especial direto aqui do Brasil Game Show em São Paulo. Hoje tem coisa pra caramba, novidade, não é Durval? É, hoje a gente tem o stand do Xbox, do Playstation, da Konami. A gente vai tentar falar com os desenvolvedores de Assassin's Creed, de Firefly 4. Vamos tentar trazer alguma coisinha aqui pra vocês. Tudo que vai estar rolando em 2015, a gente vai tentar deixar você informado a partir de agora. Vai que está começando! Edição 2014 do Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina, trouxe muitos lançamentos e novidades. O evento aconteceu entre os dias 8 e 12 de outubro em São Paulo. De janeiro a junho de 2013, a procura por jogos cresceu 15,2% em relação ao mesmo período de 2012. E o faturamento cresceu 21,2%. O Brasil representa 1,5 bilhão do mercado digital de games em 2014. Esse número significa 34% de todo o mercado da América Latina, segundo o levantamento da Superdata. A venda de consoles no Brasil deve apresentar 14% de crescimento em unidades vendidas em relação a 2013. Este incremento teve como base os consoles fabricados localmente e o lançamento das novas gerações. Já a migração de vendas para a geração atual e mais cara de consoles fará com que o faturamento cresça até 32,6%. Expositores, profissionais da área e representantes da indústria puderam contar com um sistema de matchmaking, onde eles puderam interagir e agendar reuniões. A feira esse ano mais que dobrou, está com centenas de lançamentos, campeonatos, muitas atrações. A gente tem o espaço de evolução do videogame, uma área de arcade. A gente tem o cinema 5D, onde você pode ter uma experiência de imersão. Tem estantes com óculos Rift. A gente tem lançamentos como Mortal Kombat, que só chega no que vem. Battlefield, que chega no que vem. A gente tem muitos ídolos dessa galera que joga videogame como eu e como muitos que vão assistir. Então o pessoal que curte Mortal Kombat vai poder interagir com o Ed Boon. Quem curte Call of Duty vai poder interagir com o Chance Glasgow. A gente tem o Rossoda, que é produtor do Pro Evolution Soccer, que está aqui atrás da gente. Então quer dizer, uma série de novidades, atrações, campeonatos, diversão do primeiro ao último minuto para quem vier na Brasil Game Show durante essa semana. Em relação a parte de aplicativo, tem novidade esse ano também na feira? Mercado brasileiro, como é que você vê que está entrando mais esse ano aqui no Brasil? Mobile, de modo geral, cresce. Smartphone, tablet. Além disso, a gente tem o próprio aplicativo da feira, que mudou completamente. Então ele tem um pouco dessa gamificação. Você dá check-in no stand, você ganha pontos. A gente tem empresas desenvolvedoras nacionais, como a Guild, a Sword Tales, a Digitem, a Firasoft, a Reload Game Studio, entre outras, que estão expondo seus jogos em pé de igualdade com os gigantes. E eu digo para você que também as próprias grandes já criam dispositivos móveis, aplicativos para esses dispositivos móveis, porque justamente o multiplataforma é a grande jogada do momento. É aproveitar o usuário em qualquer momento. Ele está na fila do banco, está na fila do ônibus, ele vai poder jogar, vai poder checar o que ele tem. O Call of Duty já faz isso, o Battlefield já faz isso, o Just Dance agora começou a fazer isso. Então isso é muito bacana. O público brasileiro é um público de 45 milhões de apaixonados, principalmente um público de 13 a 35 anos. A gente está, é claro, na semana do Dia das Crianças. Elas vêm, vêm também, mas vêm famílias inteiras, vêm mulheres que cada vez mais jogam. E muita gente mais velha. Eu estou com 35 e tenho certeza que vários outros da minha idade, com mais ou com menos, vão estar aqui jogando na feira. Outro grande destaque foi o espaço de evolução no videogame, disponibilizado com mais de 120 consoles para que os visitantes vissem de perto os aparelhos de cada uma das 8 gerações de videogame, inclusive experimentar alguns jogos. Malha de Arcades com dezenas de fliperama também fez parte. Bom, nessa novidade que a galera vai encontrar aqui, a gente está num standzinho que é mais ou menos a evolução dos games sem os tradicionais fliperama, né? Negócio para matar a saudade de nego velha que nem eu. É, para você que pensa que aqui no Brasil Game Show vai ser só os lançamentos, Xbox, Playstation, que nada. Aqui tem fliperama, aqui tem os videogames, galera ali jogando Street Fighter, tem tudo, tem para todos os gostos. Tem até um autorama ali que a galera está preparando, daqui a pouco acho que sai uma corridinha ali, tem os joguinhos tradicionais, digamos, de passagem. É, e é isso aí. Os lançamentos são sempre aguardados na BGS. Para este ano já estão confirmados alguns títulos como Just Dance 2015 e Assassin's Creed Unit da Ubisoft, Resident Evil Revelations 2 da Capcom, Lego, Batman e Dying Light da Warner, entre inúmeros outros títulos. Galera está testando um simulador da Honda Durval, já sentou na motinha, está de boa, está vendo se ele consegue pilotar, está meio, mais ou menos. Depois eu vou tentar, acho que não vou conseguir pilotar, mas vamos ver isso aí. Cara, eu sou ruim demais, meia. Eu caí pelo menos umas 4, 5 vezes. Bom demais, né? Eu acho que eu não posso ter uma dessa na mão, é só no videogame mesmo. Eu sou da Virtual Grand Prix, a empresa parceira com a Honda que projetou o simulador da moto aí, para transferir uma, como é, pilotar uma Repsol, né, num circuito de GP, que é a pista, a pista é da Austrália, ela é Melbourne. E só para o pessoal sentir, assim, ela tem os controles que é acelerador, como você viu lá, acelerador, freio, tem o freio traseiro também, só a marcha que é automática, no caso. Você viu que é bem sensível, é um pouco difícil de pilotar, mas depois que você pega o costume, vai embora, é bem bacana. No Playstation do Brasil Game Show, ofereceu 64 estações de consoles de nova geração, além de 16 estações de Playstation 3 e outras 16 de Playstation Vita. A lista de jogos incluiu, entre outros, The Evil Eating, The Order 1886, Blood Burning, Drive Club, LittleBigPlanet 3, Anti-Undal e Destiny. Bom, é isso aí, deu para ver um pouquinho do tamanho do negócio esse ano, que foi bem legal, teve os estantes, pelo menos as principais, os principais fabricantes, não só de game, mas de jogo online. Enfim, muita coisa que a galera esteve acompanhando aí. É, vai rolar muita coisa nesse programa ainda. Não saia do seu sofazinho e da sua TV Cidade Livre, porque daqui a pouco a gente volta, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho